Nesse 15, o presidente Lula se reúne hoje com o presidente do FMI, João Pedro Melo, de Brasília. O presidente Lula se encontra logo mais com a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Cristalina de Ordeva. Recentemente, ela destacou o desempenho econômico do Brasil como positivo para a economia global e reconheceu que o país superou as expectativas de crescimento no último ano. A diretora do FMI elogiou as medidas fiscais adotadas pelo Brasil, incluindo um pacote de reformas ambicioso com foco na alteração do sistema tributário. A expectativa é de que a reunião desta segunda-feira trate sobre esses temas, além da posição vantajosa do país na transição para uma economia mais verde. Mesmo com todos os dados positivos, Jorge Eva apontou que o ritmo de crescimento do Brasil, estimado em cerca de 3% para 2023 e previsto para ser ligeiramente inferior a 2% em 2024, ainda está aquém do potencial e também das ambições do Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto